Bem-vindos a mais um vídeo, agora é Kim's Line. Não é da Kim, é um genérico colherto. , 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 . ? Um, 2,0 e 1 ? Um, 3 3 , 3,0 e 1 Se inscreva no canal. 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 E aí... Bem galera, aqui é o próximo vídeo. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Acho que é mais ou menos isso. Que é pra fazer. Mas é isso galera. Falou. E até o próximo vídeo. E não sai daí que nós já voltamos. Não se esqueça de se inscrever. Dá seu like.